Bonito, primeiramente, bom dia, cara. Fala um pouco da sensação do gol na sexta-feira, 46, 47 no segundo tempo, o Botafogo precisando muito da vitória e você ganhou a oportunidade de entrar no jogo e marcar o futebol da virada. A sensação que você sentiu naquele momento? Bom dia, bom dia a todos. É uma sensação muito incrível, né, porque a gente impressionando o jogo, querendo buscar o segundo gol, porque a gente tinha empatado, então a gente precisando da vitória e fazer o gol nos minutos finais é muito importante e a vitória ajuda a gente a ter mais tranquilidade na semana para trabalhar. O Murilo, fala um pouco dessa tranquilidade, cara, você é um jogador que começou como titular, depois você foi ao trabalho de reserva, chegou a não frequentar o banco de reserva em alguns jogos e agora volta, faz esse gol, muda a reconstrução, o gol te deixa trabalhar em paz agora que tem o Botafogo? Sim, eu tive a minha oportunidade no começo, tenho a cabeça que não aproveitei da melhor maneira, só que não deixei me abater, procurei trabalhar e trabalhei forte em todos os momentos e graças a Deus no último jogo fui para o jogo e tive a oportunidade de entrar e fazer o gol da vitória, né, uma vitória que a gente estava precisando muito, então fica mais importante ainda esse gol e estou trabalhando para que possa ir nos outros jogos e fazer o melhor e ajudar o Botafogo. Perfeito, Murilo, o Botafogo realizou ontem, né, na segunda-feira, o primeiro treino da semana, hoje já fez um treino físico na parte da manhã, como é que você vê esse grupo, Murilo, o clima que está lá dentro do vestiário, está um clima bom depois dessa vitória importante contra a gente? Sim, está um clima muito bom, quando vem a vitória, né, a gente fica mais leve, mais focado e também trabalha com mais calma, né, tem mais calma para trabalhar, então a gente está tranquilo, temos uma semana cheia ainda, né, e temos que fazer de tudo aí para trabalhar bem e conseguir uma vitória lá no Troféu Noviar. Falando desse jogo contra o Troféu Noviar, Murilo, como que você vê o grupo, como que o grupo está enxergando esse jogo? É uma decisão, porque é um confronto direto, né, visando sair dessa zona de rebaixamento do Paulistão, como que o grupo está vendo esse jogo contra o Troféu Noviar? Sim, é uma decisão, porque a gente tem que ganhar, sabemos que vai ser um jogo difícil fora de casa, mas temos tudo para ganhar, uma vitória que a gente teve no último jogo é da motivação e mais vontade ainda para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E o Murilo, para ensinar para você, prefere entrar jogando ou entrar faltando uns 20, 15 e fazer o gol aos 47? Ah, fazer o gol, né, mas eu estou procurando trabalhar bastante na semana para que eu possa começar, mas se não acontecer a gente sabe que temos um elenco muito qualificado e se eu entrar faltando 20 minutos e fazer o gol é o mais importante elenco. Obrigado. 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 Obrigado.